Querido Romã e amigo Nã, Está é momento para a devoção de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Senhor nos dá entregando o seu mês completamente na água. Senhor nos quer pedir para escudriar-nos e limpar-nos e purificar-nos. Tata Santo, o pita-se Nã, que está em negócio com a palavra sagrada. Mas, Senhor, por meio do seu Espírito Santo, todo dia de novo, instruir-nos na verdade. Quanto a nossa palavra é verdade santa aqui, Senhor. Que tem poder para salvar, Senhor. Que a gente, Senhor, que está em escuridão, vira na Cristo. Aceptar a verdade que está santificado aqui e aceitar a você, Senhor. Obrigado, Senhor. De maneira de estar com nós, tenha fim nosso agradecimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostalê essa fode e matutina titula, Loborisi Bi Poder. Skirbi, Dodi Ellen White. Ave, 8 de Aniwari. Tema, Zeta de Mboso Flasko Nam. Mateo capítulo 25, versículo 3 e 4. Zeta é um símbolo de Espírito Santo, que está a sua entrada em alma e fé em Cristo Jesus. É um símbolo de Deus. É um símbolo de oração, que está a escudrir a escritura, seriamente, que está dependendo de Deus com uma fé firme, que está obedecer a seu mandamento, e que está a sua entrada em um símbolo de Deus. E a escritura, que está a palavra de Deus, não está sim e não, mas sim e amém. E a exigência, que é o Evangelho, está a seguir mais longe, do qual a nossa pensa. E apóstolo te avisa, e tudo o que você tem com a palavra ou o que é feito, você tem o nome do Senhor Jesus, dando o agradecimento da vida a Deus. Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Assim, se você tem que comer ou beber ou quem você tem que ter que se torna a glória de Deus. Promeco Rintio, no capítulo 10, versículo 31. Nós não podemos praticar piedade, se nós liga a grande verdade na Bíblia para fome e cambra na coração. A religião da Bíblia deve envolver tanto do assunto importante e é menos peso de vida. A religião da Bíblia é uma forma emotiva e regla poderosa para dirigir o carácter e o curso de suas ações. É isso que você tem assim, é necessário para se não que você pode representar como a Virgem e o bobo, não tem algo como este palavra de Scoif Umbanda. É crente mestre de treze é isso aqui dentro do santuário de a alma passina é por purificar refinar e o sustento e o pilar de a verdade. É se não que você ejerce verdadeira fé de Cristo e demonstra isso aqui do que você possui um carácter santo e do que você obedece na lei de Deus. Não tem que você realize que é verdade a maneira que está em Cristo Jesus para treze o selo e a eternidade para o seu alcance. Não tem que você compreende o carácter de um cristão mas representar o carácter de Cristo e mas ter um de graça e verdade. Não tem a hora de impartir esse de graça. quanto sostener uma luz que nunca não 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 Espírito Santo que o e o coração e o crente está completo de Cristo. Querido ouvinte, guarda, amanhã bota um cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus